Ele poderá ter... Isso não será o candidato. Olha, as pessoas, de maneira geral, sempre quando assistem, a gente até brinca na hora de estar conversando com o médico dentro do programa. Eu pergunto nesse caso específico aí com o doutor Aldo Pesarini, né? Mas doutor, por que ele chegou a ter esse problema no coração? O doutor Aldo Pesarini é um excelente cirurgião. Fernando, aqui tem muitas picanhas, né? Tem muitos churrascos aqui e está muito gostoso. Algumas cervejas. Algumas cervejas e, logicamente, a gente orienta. A gente já sabe, estatisticamente, que se você não se cuidar, se você não mudar seu hábito alimentar, pode comer a picanha? Pode. Pode tomar sua cerveja? Pode. Mas você também tem que cuidar, como se diz, do motor, né? Não adianta você só ir abastecendo, abastecendo e não fazer a sua revisão. Então, você tem que cuidar da sua parte de saúde, sim. Bom, você está acompanhando, você viu que... Por que a gente viaja tanto pelo Brasil, mostrando o Pantanal, o Rio Grande do Sul? Porque boa parte dessas orientações, dessa escola, a gente acompanhou aqui com o Fernando. E, realmente, é um trabalho que você vai acompanhar através dessa semana, a partir dessa semana, pela TV Uirapuru. E você está de retorno para Jerusalém, para a Terra Santa. Como é que está a programação? Porque você vai acompanhar tudo. O trabalho que o Fernando já fez, que está fazendo, e retorna com muito mais novidade, porque esse é um processo inovador na televisão brasileira. Bom, na televisão tudo é um ciclo, né? Então, teve o ciclo do programa Centro Cirúrgico, da área da saúde, e agora nós estamos no ciclo aí de reportagens internacionais. E, como eu te disse, teve uma oportunidade em 2007 de nós irmos até Jerusalém, gravar um material lá. Fomos. Fizemos uma série de amizades importantes no Estado de Israel, que abriram as portas para nós estarmos voltando mais vezes, e estar, também, no caso, produzindo mais matérias específicas sobre a vida de Jesus, sobre os personagens, sobre os profetas da história bíblica, ou seja, quem é cristão, ele sabe tudo o que eu estou falando. Então, você vai conhecer o Monte das Oliveiras, você vai conhecer o Mar da Galileia, você vai conhecer Cafarnaum, que era a cidade de Jesus, você vai saber qual que é a extensão do Mar da Galileia, o Jardim do Getsemane, onde Jesus orou as suas lágrimas e sangue, vai conhecer a Via Dolorosa, por onde Jesus, ao ser condenado por Pôncio Pilatos, pegou a sua cruz e foi até o Monte Gólgota para ser ali crucificado. Então, tudo isso está na Bíblia. E, nesse documentário, você vai poder ver como que as coisas se completam e se comprovam indo para Israel, indo para Jerusalém. Então, isso que é o objetivo do nosso programa. Ele não tem nada a ver com o católico, nem com o evangélico, é uma matéria jornalística que vai apenas informar, respeitando todas as crenças de todos os nossos telespectadores. Como que pode ser, então, o Gólgota, que é o monte onde Jesus foi crucificado, que está escrito é o Monte da Caveira. Então, a gente filmou que esse monte tem o formato de uma caveira. Então, o que está escrito na Bíblia há dois mil anos atrás, você vai hoje lá para Israel, através da televisão, você não vai precisar ir. E a gente filmou exatamente onde foi o local da crucificação e embaixo do monte você vê com perfeição a caveira, que ali, através da natureza e tal, tem a fórmula de uma caveira. Então, são detalhes que as pessoas gostam muito de ver. Por exemplo, Belém. Aqui nós temos uma ideia que Belém, onde Jesus nasceu, o estábulo, toda uma coisinha bonitinha, que você vê lá de madeira, de palhas. Agora, eu te pergunto, Belém fica no deserto, até aqui por trás dessa foto, você está vendo ali o deserto puro. Onde tem madeira aqui? Então, às vezes, a primeira coisa que me chocou quando eu fui lá foi exatamente assim. Mas eu estou no deserto, estou vendo as casas, a ideia que nós temos aqui no Brasil, é o presépio, todo de madeirinha, madeira lá vale ouro. Como que pode? Então, na verdade, Jesus, nesse presépio, que a gente tem essa ideia aqui, ocidental, Jesus, e eu te mostro isso no programa de Belém, era uma caverna, porque as casas lá eram o quê? De pedras. Você vê todas essas montanhas. Então, as pessoas faziam o quê? Pequenas grutas, pequenas cavernas, para aproveitar a própria geografia do local, como você até observa em alguns pontos aqui dessa foto. Então, aí você entra, que é tudo pedra, e Jesus nasceu ali, porque madeira era uma coisa difícil. Aí, através da reportagem, você entende, cadê a madeira, que ideia que nós temos aqui do ocidente, que é diferente de lá. Então, aí são esses pontos que vão se encaixando no quebra-cabeça, e você começa a ter uma formação de opinião mais sólida e mais concreta, independente de quem é ateu, de quem acredita, de quem não acredita. Não, muito pelo contrário. Ou seja, o que está escrito na Bíblia, nós mostramos através da reportagem. Aí você tira a sua opinião, logicamente. Você estava me falando a respeito deste tempo, que você é uma nova matéria que vai ser produzida agora, que você realmente vai passar a trazer. Eu queria que você falasse um pouco mais desse novo trabalho, porque eu tenho certeza que tem muita gente ligada à área da religião, que vai se interessar muito sobre esse trabalho. As pessoas, quando olham o Jornal Nacional, os grandes telejornais, conflito em Jerusalém, conflito no Oriente Médio, por que tanto conflito lá em Jerusalém, no Oriente Médio? E é uma terra tão pequena. Jerusalém é uma cidadezinha hoje de 500 mil habitantes, hoje, 500 mil habitantes, hoje. Ela tem 3.050 anos de idade, mais ou menos, Jerusalém. E Israel, que é o Estado, ele tem apenas 60 anos nesse novo formato, que a ONU liberou, a formação do Estado de Israel. Para você ter ideia, o Estado de Israel tem mais ou menos 400 quilômetros de comprimento, a sua largura máxima é de 80 quilômetros. Então, é um Estado extremamente pequeno. Agora, qualquer coisa que acontece aqui nesse Estado, vira manchete nos grandes jornais. E, às vezes, um acontecimento menor, não importa, é manchete no jornal.